Então gente, aqui a gente está na área do farm, eu vou estar dando umas dicas aqui para vocês estarem farmando de maneira rápida e a primeira dica vai ser vocês já darem um ESC, configuração, teclado, em teclado vocês vão em 5M, em 5M vocês vão estar clicando aqui na parte de ação, qualquer uma e vai descendo, vocês vão vir até aqui, a primeira é limpar emotes, em limpar emotes vai estar aqui, F6 na primária, vocês vão acrescentar esse E aqui na secundária, vocês só vão acrescentar esse E que não tem, botou o E aqui igual eu fiz, deixei o E aqui, vocês vão descer, vão continuar descendo, vocês vão vir até aqui, stop animation, chegou um stop animation, vocês vão fazer a mesma coisa, tá o F6 aqui, vocês vão vir aqui na secundária e vão acrescentar esse E aqui também, beleza? Beleza? Essa é a primeira dica, feito isso, beleza, bora começar o farm, por que isso daqui? Quando você fizer isso daqui, ele automaticamente, ele vai estar cortando qualquer animação que tem na hora de vocês estarem pegando o ferro ou o alumínio, entendeu? Porque senão, quando você fosse pegar o ferro, você ia parar, ele ia se agachar para estar recolhendo o ferro, levantar para depois você estar indo para o próximo, com esse macete não, você já passa apertando o E que ele já vai pegar, ele já vai colher o ferro e já cortando a animação, entendeu? Vai adiantar muito, vamos embora lá, eu vou mostrar na prática, eu vou mostrar na prática, então gente, a dica 1, essa dica que eu dei é o seguinte, é isso aqui ó, se você não tivesse feito isso que eu falei, de criar esse atalho no E ali, de cortar a animação, quando você chegasse aqui para colher, ia acontecer isso, ó, depois disso que você ia prosseguir para o próximo ponto, chegar aqui no próximo ponto, a mesma coisa ó, abaixou, aí depois que você ia pro próximo, agora, com esse comando que a gente fez, olha só como é que vai ser mais prático, eu só vou passar ó, apertei o E ó, já colhi, já tô indo pro próximo, tá vendo? Eu não preciso abaixar para tá pegando nada, é só ir, apertar e partir pro próximo, chegou perto, apertou, ele já colheu, já vai pro próximo, beleza? Essa foi a dica, agora a gente vai pra próxima dica. Então gente, eu falei a dica 1, certo? Era isso aí, agora a dica 2 é aonde vocês devem parar a moto, a dica 2 é você estar ali fazendo o trajeto todo a pé, é muito mais rápido, mais prático do que você tá usando em qualquer tipo de veículo. Então vamos lá, aonde você deve deixar a moto? Então gente, aqui é o local onde vocês têm que deixar a moto, entendeu? Bem aqui, dentro dessa moita aqui, geralmente eu deixo dentro dela e tranco. E a primeira da rota começa ali, entendeu? E eu deixo aqui, porque aqui nesse ponto aqui, onde tá essa casa aqui, porque é o último local. Eu vou fazer todo o percurso a pé e no final, eu vou pegar o último aqui, eu vou mostrar, eu pegando o último aqui e vindo aqui e pegando a moto, que vai tá dentro desse matinho aqui, que eu vou botar lá dentro, beleza? Trancada. Então gente, ó, cheguei no último ponto aqui, ó, vou pegar, coletei o último, tá vendo? Aqui é o final da primeira etapa, aí a moto vai tá bem aqui, ó. Vou chegar aqui, vou destrancar ela e vou pegar. Por quê? Daqui pra lá já o percurso já vai ser longo, esse percurso aqui era curto, por isso que a gente faz a pé. Peguei. Vamos pra próxima dica. Então gente, a outra dica é esse pedacinho aqui, ó. Eu sugiro que chegou aqui, vocês trancam a moto e fazem esse pedacinho a pé. É muito mais prático, ó. Parou ali, trancou a moto, ó. Pegou, já vai pro próximo. Eita. Ó, pegou, já vai pro próximo. Oxi, calma aí. Parece que tá bugando aí. Pegou, vai pro próximo. Ó, tá vendo que é tudo pertinho? Se eu fosse ficar, eu ia ter que descer da moto, pegar, subir na moto. Olha como é que é mais prático. Peguei, ó. Peguei o último, subindo a moto de novo. Então é isso. Destranquei. Subi. Vamos pro próxima dica. A outra dica seria aqui, nessa parte aqui, ó. Deixar a moto bem aqui, claro, trancada, né. E vambora. Por que aqui? Porque aqui é o último ponto também, de novo. E o resto do trajeto é tudo pertinho, entendeu? Então, quando é perto, eu evito de ficar toda hora subindo, descendo em moto. Eu vou a perto, é muito mais prático. Então, aqui, tá vendo? É o último ponto. O próximo ponto já vai ser longe de novo. Aí, o que eu vou fazer? Já vou na moto de novo. Porque o próximo ponto agora é longe. Peguei a moto. Vambora. Outra dica. Aqui já vai outra dica, ó. Vem por aqui, por fora. Mesma coisa. Por que eu sempre procuro esconder a moita? Que vai que... Parece um doido querendo roubar, entendeu? Ó. Desci da moto, tranquei. Vambora. Essa parte aqui é a pé também. Tô dando o bisu. Vocês fazem do jeito que vocês acharem que é melhor, entendeu? Cada um... Tem um... Acho um jeito melhor. Tem gente que gosta de perder tempo, subindo e descendo da moto. Aí fica a critério de cada um. Então, tá vendo? Ali foi o último local da corrida. Eu já saí aqui, na cara da moto. E a gente já passamos aquele cara que tava de carro. Tá vendo? Ele já ficou patado há muito tempo. Mesmo eu parando pra poder atender o telefone. Eu tô mostrando como é mais prático, entendeu? Pra vocês estarem vendo. Então... Já sabe. Usa a moto. Deixa nos pontos estratégicos. Que é muito mais rápido. Outra dica. Então, gente. Outra dica. É vocês estarem parando aqui, ó. Nesse local aqui, ó. Tá vendo? E fazer... Trancar... Não esqueça nunca de trancar a moto, hein, gente. E vem fazer o percurso a pé. E aí? E aí? e voilá viu como é que foi mais foi prático e aqui a gente completar uma primeira volta do farm bom então gente aí só peguei a quantidade que precisa 240 peguei 243 de uma volta no farm fiz os 243 a moto eu deixei aqui na moita sempre que eu sempre deixo aqui na moitinha escondido indico vocês deixarem assim também tá para ninguém ficar batendo e tentar ninguém tentar pegar apesar daqui ser uma zona neutra mas pode ter um doido aí que queira pegar só para abacalhar agora eu vim aqui ó destranca a moto e vou embora para fac e eu já fiz o farm e volto para fac agora então gente é isso valeu espero que vocês tem que vocês possam aproveitar aí as dicas e para farmar e mais rápido valeu falou e aí e aí Tchau.